Goiás também intensificou o combate ao mosquito Aedes aegypti. Até o fim de janeiro, todos os imóveis do estado devem receber visitas da Secretaria Estadual de Saúde e do Corpo de Bombeiros. Na cidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, os pneus velhos são o foco. Eles estão sendo recolhidos e serão encaminhados para reciclagem. Acompanhe na reportagem da TVUFG. Seu Cícero ajuda os fiscais da Vigilância em Saúde Ambiental a recolher os pneus na porta da borracharia. Ele é dono do estabelecimento. Mensalmente, acumula cerca de 25 pneus que são abandonados pelos clientes. Sempre bastante pneu para tirar. Aí eu peço, tenho vontade mesmo que eles ficassem toda a vida colhendo os pneus, né? Para a gente não ter o trabalho e ficar lutando com eles demais, né? Esse trabalho faz parte de uma força-tarefa que está sendo realizada em Aparecida de Goiânia para recolher pneus despejados de forma irregular em borracharias e lotes baldios. Durante dois dias, 20 caminhões irão passar pelos 238 bairros do município. A expectativa é recolher cerca de 40 mil pneus. A gente está percorrendo aí todos os bairros, ruas, né? Borracharias da cidade, fazendo aí o recolhimento desse material para dar o destino correto para ele. Em 2015, foram registrados mais de 16 mil casos de dengue em Aparecida de Goiânia. Um aumento de 63% em relação a 2014. O recolhimento dos pneus é uma medida para reduzir o número de casos. Em todo o estado de Goiás, 47 municípios estão realizando essas ações de intensificação de combate ao vetor. No estado de Goiás, até o final de janeiro, todos os imóveis devem ser visitados. São mais de 3 milhões de residências e estabelecimentos comerciais que serão fiscalizados. A Força-Tarefa é uma parceria da Secretaria Estadual de Saúde com o Corpo de Bombeiros. A Força-Tarefa é uma parceria da Secretaria Estadual de Saúde.